Pega, 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 vai Eu preciso te ter, vai Merfechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar mal com Dessa presença, me deu onda O seu sorriso, me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama Eu preciso te ter É fechamento a você, rosão Eu não preciso mais beber E nem fumar mal Dessa presença, me deu onda O seu sorriso, me dá onda Você sentando noção, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama Pega, pega, pega